MÚSICA Vem no Instagram Vem no Instagram Vam lá, hein, sereiro? Vá embora, vamo embora A pardura é doce, mas não é mole não, meu filho Aí vem Klovin Na ponta do protetor Já passou a volta, já copelou Klovin Vai fazer pin Última vez, eu não paro o voto nem kau, mas não Vá passar, bora, bora Vá passar, bora, quem vem lá Aí é César Henrique César Henrique Já apanha toda, já passa a volta César Henrique Eita moça Vamos lá Miguelzinho Vamos lá Miguelzinho Expectativa na pista agora Aí vem ele, o Miguel Teixeira agora Vai fazer valer, Miguel Já atorizou Gilberto Na ponta do protetor, passa a volta Gilberto, isso, acredita garoto Vai fazer valer agora Gilberto Vamos lá